Uma ação da DEAN que integra a Delegacia da Criança e do Adolescente de Breves conseguiu capturar um homem acusado do crime de abuso sexual contra uma criança de 7 anos de idade, que é filha de seus vizinhos. Através de denúncia do Conselho Tutelar da cidade, a equipe da Polícia Civil, composta pela delegada Ana Paula, delegada Amanda, delegada Maria Alexia e investigador Cleuton Rodrigues, efetuou a prisão preventiva de um homem que tem 58 anos de idade. Chegou ao nosso conhecimento um caso de estupro de vulnerável, uma ocorrência recorrente aqui na região do Marajó e nós resolvemos apurar. Começamos os trabalhos investigativos e eu representei pela prisão preventiva do senhor que foi preso agora. O preso não manifestou nenhum tipo de resistência. Ele, na verdade, ele até contestou, quis manifestar, eu conversei com ele, tive que algemá-lo porque ele tentou, aí depois que eu conversei ele se acalmou, mas eu tive que levar algemá-lo, trazê-lo. De acordo com a delegada Ana Paula, o suspeito foi observado mostrando as partes íntimas para a criança e, segundo relatos, esta não foi a primeira vez, o que caracteriza a crime. Como ele é vizinho, nós ficamos realmente muito preocupadas. Nós conversamos com o fórum pedindo urgência pela questão da proximidade. É uma criança de 7 anos, é um senhor de 58 anos, então nós ficamos muito preocupados. O acusado será encaminhado para o presídio e aguardará as providências da justiça. A criança será dada o apoio através dos órgãos responsáveis. A investigação seguirá, nós encaminharemos o cumprimento do mandado à justiça. E eu posso dizer para vocês, esta é a primeira prisão que a delegacia da mulher e a delegacia da criança e do adolescente estão realizando, mas será a primeira de muitas, porque nós acabamos de chegar, teve um aporte grande de policiais civis na região do Marajó. Todos estão com vontade, estão aqui para colaborar com a população e nós pedimos a ajuda de vocês. Liguem para o Disque Denúncia, 181, procurem o Conselho Tutelar, no caso das crianças e adolescentes. E nós estamos à disposição, como eu disse, da população de breves.